O povo de Israel vivia num terrível período de decadência espiritual e Deus escolheu Neemias como governador para fazer um trabalho muito importante. Foi justamente nessa época que o Senhor chamou o profeta Malaquias para levar o povo em sinceridade de volta a Deus. O livro foi escrito por volta do ano 425 a.C. No capítulo 1, o profeta se queixa da ingratidão de Israel. O capítulo também retrata a irreligiosidade do povo e a profanação da verdadeira religião. Os versículos 2 e 3 deixam claro que Deus não escolhe as pessoas por sua nacionalidade, mas por seu caráter. Sabemos que a opção por Jacó ocorreu em função de que Jacó era espiritualmente orientado. Jacó era próximo de Deus. Exaú era profano. Exaú desprezou as coisas divinas. No verso 8, temos um princípio que vale para todos nós. Devemos oferecer o melhor ao nosso Deus. Ele merece o nosso melhor, o melhor de nossas dádivas. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos dá o melhor. E na cruz do Calvário, ele entregou em nosso favor o melhor. Seu filho amado. E por que o profeta Malaquias fala sobre isto? Porque as pessoas simplesmente ofereciam a Deus o pior de suas dádivas. Traziam ofertas imperfeitas, animais defeituosos. Assim fazendo, demonstravam desprezo por aquilo que é sagrado, especialmente menosprezando a cerimônia que apontava para Cristo. A oferta sem defeito, a oferta sem mancha. Em nossa adoração a Deus, ofereçamos o melhor. Pois quem não oferece o melhor, na verdade, nada oferece. Que o Senhor acompanhe você no dia de hoje.